É que por isso que não tem energia. Vamos ver aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Olha. Olha lá como é que tá. Caiu tudo. Por isso que não tem energia. Caiu tudo. Aí ó. Mais uma água caída. Olha lá embaixo. Caiu lá embaixo também. Tá saindo a tua voz. Só a tua cara não. Olha aí ó. Aqui também vai tá. Olha aí no meio do caminho. Tem condições ó. E a turma tá limpando. Lá também tem. Tá difícil. Ó pra vocês verem. Ali pra vocês verem. Tem um carro aí? Vai. Olha lá em cima. No meio da rua lá. Tá vendo aí como é que é? Tá caindo. Vai embora. Tá caindo. Tá caindo. Já faz hora. Olha lá no meio da pista. Como é que eu vou passar ali? Não dá ó. Aí ó. Tô falando pra vocês. Olha o tamanho. Fechou tudo. Olha lá no Robson agora. Como é que tá? Fechou tudo. Olha lá ó. Ó. Como é que vai passar aí? Aí ó. Ó. Mais um ganho lá lá da pista. Tem condições. Olha o tamanho dessa área aí. Olha ali. A menina do Tuiti aqui ó. Caiu água. 11 mil, 17 mil. Olha o bagaço aqui na frente da escola. Caiu em cima da casa. Aqui não tem uma rua aqui na Leal, Vila Malangueira que não tá caída uma árvore no meio do caminho. Olha essa aí aqui na dona. Olha ali ó. Olha o tamanho dessa aí. Olha que regaça. Olha quebrou tudo ó. Olha aí ó. Com raiz de tudo. Já tiraram. Olha o outro aqui ó. Olha o outro aí ó. Com os pedaços do lixo. Aqui não pode ser isso. Quebrou muro com tudo aí ó. Aí ó. Quebrou a árvore quebrou muro. Gente aqui é perto do parte de posição de Maringá ó. Como é que foi isso ó. Ó. A vida da Mauá aqui ó. A vida da Mauá não. A vida da... Coé a pó. Coé a pó. Como é que dá isso? Olha ali ó. Olha a caixinha da casa aí ó. Olha que regaço. Complicado hein. Mas é isso aí.